You know just what you do, you do to me o que é isso? o que é isso? meu Deus é um tcharam mano vai ter uma guerra o espada do Manny Kravitz é uma espada do Manny Kravitz é uma espada do Manny Kravitz é uma espada do Manny Kravitz olha vai não é por ai não menino vem aqui no escuro vem cá vem aqui vai vai eita agora o azul, quem deu isso? olha vem aqui Anina 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 playstation playstation olha olha socorro ai um jogo de macaco cada macaco do seu guard um jogo um jogo pra gente brincar meu olha acerte o macaco na árvore e ganha a banana olha tome dá beijo na Nina, obrigado então depois a gente vai brincar junto vai escolhe então vai vai lá esse aqui é do Joab do tio Joab da Emily vai abre ai vai vai eita meu deus do céu meu deus do céu aqui é outra oi 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 vai 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 ai vai vai que isso que isso meu deus não 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 Não! 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 Oh! 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 É americano! É americano! Esse? Deixa a mãe pega, a mãe pega! Vai! Esse é de quem? Mas também deve ser da mãe! Não tem nome também! É! É! Ele sabe que ele recebeu! É da mãe também! Eu acho que o da Maria é de Odômena! É de Odômena! Oh! 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 Que isso? Oh! Meu! Meu Deus! Oh! 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 Que da hora, meu! Oh! 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 Meu Deus! Olha! Veio soldado ainda! Eita mãe! Que da hora! De levo! De levo! Meu! Vamos montar ele! Nossa mãe! Que lindo! Põe lá! Põe lá! Põe lá! Vamos ver! É um tam! É um tam! Vai! Vai! Oh! 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 Bacanina! Bacanina! Eita! Nossa! Nossa! Tá difícil! Meu Deus! Que difícil! Eita! Oxi! É assim, é? Eita! Deixa eu ver! Olha mãe! Que legal! Que pouca bolinha! Vai ter agora o que fazer! Ai, vai! E eu já me estequi junto! Velho brincado, tio! Um abraço! Oh! Meu Deus! Vamos ter que brincar bacana! Essa é da vovó e do vovô! Essa é da vovó e do vovô! Essa é da vovó e do vovô! Esse é do vovô e da vovô! Bora! Eita! Eita! Já foi! Deixa eu ver! Nossa! Que legal! Puxa! 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 ruk! Esse é do Tote Do Tote para o cabeçudo Um menino americano, né? Já vi Já viu? Aqui Meu Deus, que dificuldade Isso aí, ó Olha, olha Olha, olha Olha, uma pista Caralho Agradece, Tote Muito, eis que esse ano Acaba essa palhaçada Não Brinquedo Já pode renovar tudo Já pode dar Fora não, minha Doar para alguém Esse foi da Gi A Gi Vai ter que abraçar ela Pronto Abre Puxa aqui, abre Como agora? É horrível Olha Olha Quebra a cabeça É duro, é duro, é duro Deu um abraço, meu Deu um abraço, meu É um abraço É um abraço, é um abraço Oh my God Vamos lá Oh my God Oh my God Oh my God Ai, quero um monte Muito, muito, muito Não, não, oh my God 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 Eita Que isso? É um abraço 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 Tira foto Mas vai tirar foto Eita Transcrição e Legendas Pedro Negri